Finalmente essa galera da produção me arrumou uma boa vestimenta para eu apresentar aqui no Stargame. Que é brincadeira né? O que eu apoio nesse programa aqui é pior do que craque dentro da área. Tomo pancada de tudo quanto é lado, mas dessa vez parabéns hein? Me arrumaram essa armadura aqui para apresentar o King of Fighters 96. Um jogo que já podia ter pintado aqui no Stargame há mais tempo, mas como ele é muito bom, ele ficou para ser mostrado num programa especial como o de hoje, o Stargame de número 100. Essa armadura aqui está muito boa, mas o calor que está aqui dentro não é brincadeira não. Produção, tá bom, já deu para apresentar, agora traz o abridor de lata aí. O acordo da Sony e da Sega com a SNK continua rendendo ótimos frutos. Prova disso é sem dúvida o lançamento do game The King of Fighters 96 para um console de 32 bits da Sega. O game também usa o cartucho de RAM necessário para jogar os games da Neo Geo. King of Fighters 96 ficou no mesmo nível da versão original para Neo Geo. Os gráficos estão idênticos, ou seja, excelentes. Os personagens possuem movimentação real, conseguida através da captura de movimentos. As músicas são um show à parte, algumas realmente cantadas, com ótima qualidade. Personagens, cenários e golpes são os mesmos da versão para arcade Neo Geo. Na verdade, a diferença mais marcante fica no tempo do loading, bem menor na versão do Saturn, graças ao cartucho de RAM. Que beleza! Aqui estou eu, convocado pelos oráculos do game, para ensinar a vocês os Fatalities de War Gods. Esse jogo de luta é eletrizante para o Nintendo 64. Estou entre Anubis e Anubis. Vai começar a série de golpes de mestre. Venham caras! E vamos lá, todos os Fatalities de War Gods. O primeiro é para o personagem Warhead. Faça uma meia lua para trás. E aperte chute alto. Esse golpe deve ser executado longe do oponente. Vamos lá, Warhead. Nossa! Agora, Kao-Uki-Jo. Meia lua para frente, mas chute alto e chute baixo. A média distância do oponente. Agora o golpe do personagem Sci-Fi. Duas vezes para trás, mas soco alto, longe do oponente. Ajustando as coordenadas para o Raio da Morte. Parece até independente, hein, meu? Agora o golpe do personagem Tag. O Fatality Fiat. Meia lua de trás para frente, mas soco baixo, mais chute baixo. Perto do oponente. Verdadeiro martelo, bate-sacas. Agora o personagem Fagin. Para trás, para frente, mais soco baixo. O golpe deve ser feito longe do oponente. Em seguida, o Fatality de Vala, a outra mulher. Para frente duas vezes, mas chute baixo. Perto do oponente. É a vez de Maximus. Segure o 3D e faça duas vezes para frente, mais soco alto, mais soco baixo. Perto do oponente. Agora a Hawking. Segure o 3D e faça para cima, para baixo, para cima, mais chute alto. Perto do oponente. Meu coração é demais, hein. Agora voodoo. Para trás, para frente, mais soco baixo. A média distância. Finalmente a Nubis. Meia lua para trás, mais soco alto, mais chute baixo. A média distância também. São todos os Fatalities de Wargods. Da mesma produtora de Wipeout, a Psygnosis, vem mais um bom game de carros. Rush Hour. Primeiro, acerta as opções. Depois, escolha um dos 16 veículos disponíveis, que estão divididos em dois grupos. Carros de passeio e veículos off-road. O objetivo dessa divisão é tornar as corridas mais competitivas. Já que uma pick-up de rally não teria a menor chance contra uma Ferrari. A melhor característica de Rush Hour é a complexidade dos ambientes 3D, em que são disputadas as corridas. São muitas estradas que se cruzam e compõem gráficos impressionantes e muito realistas. Os vários modos de visão de jogo são mais um atrativo, com opções que vão da visão 3 quartos, do tipo de Rock'n'Roll Racing, até a câmera num helicóptero. Acompanhando os carros pelas estradas sinuosas. A julgar pelo visual, o Rush Hour, ou hora do Rush em português, é muito bom. O negócio é ver se a jogabilidade vai agradar aos games maníficos em geral. Nada que uma boa corrida no modo de dois jogadores não possa resolver.